Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo adulto na cidade de Mojidas Cruzis há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, quem acompanha o canal sabe que eu falei algumas vezes que eu iria trazer uma novidade, uma nova parceria aqui do canal. Então hoje estou aqui para anunciar, falar sobre essa nova parceria e também dar o meu parecer, a minha opinião sobre essa nova empresa. E também falarei o porquê eu fiz essa parceria e também para quem eu indico essa parceria e também considerações finais. Beleza? Então vamos ao vídeo da minha parceria com essa nova empresa. A nova parceria aqui do canal é uma empresa que produz aplicativos de transporte. A Machine é a principal tecnologia desse tipo aqui no Brasil. E o interessante é que é uma empresa que trabalha exclusivamente com o mercado da mobilidade urbana. Eles entendem muito bem como funciona esse meio e quais são as necessidades do cliente. Ela oferece plataformas personalizáveis. Isso quer dizer que eles têm um aplicativo base, um aplicativo padrão, que pode ser adaptado de acordo com as características de quem está contratando. Então você pode alterar a parte visual, colocando o logo da sua empresa, alterando as cores, como também pode alterar as características do serviço, ou seja, preços, área de atendimento, repasse para os motoristas, além de outras diversas configurações. E como funciona o processo para contratar a Machine? Você contrata um dos planos disponíveis, pagando uma taxa de adesão única e uma mensalidade após isso. A manutenção e atualização da sua plataforma é garantida através dessa mensalidade, que é calculada de acordo com o número de corridas solicitadas que o seu aplicativo teve no mês. Após a contratação, você vai poder personalizá-lo com a aparência e as informações de operação que eu já mencionei antes. Em 7 dias úteis, após você enviar as informações necessárias para a produção lançamento, seu aplicativo vai estar no ar junto com a sua plataforma de controle e gestão. Depois que seu aplicativo estiver no ar, você terá todo o apoio do suporte técnico, além de atualizações para sempre manter seu aplicativo com as melhores funcionalidades do mercado. A tecnologia número 1 do Brasil para aplicativos de transporte e entregas está ao seu alcance. Cuide da gerência do aplicativo e deixe que a Machine cuide da parte técnica. E não se esqueça de utilizar o meu cupom UberdoJapa500 para ganhar R$ 500 de desconto na adesão do seu aplicativo. Converse com os especialistas da Machine e saiba todos os detalhes, beleza? Bom gente, então, feito aí o anúncio, a parceria do canal UberdoJapa com a Drive Machine. É uma empresa de tecnologia, né? Como vocês viram. E ela é indicada para quem quer empreender, quem quer ter o seu próprio negócio. E como eu sempre digo no canal, quando você pensa em fazer alguma coisa, quando você pensa em ingressar em um novo tipo de trabalho, como muitos perguntam relacionado ao aplicativo, se vale a pena, quanto que ganha, e tudo aquilo que é relacionado ao trabalho com aplicativo. E vocês podem ver nas minhas respostas, tanto no canal, quanto nas respostas nos comentários. Eu nunca dou a resposta falando vale a pena ou não vale a pena. Tudo depende. Por que depende? Por exemplo, quem vai trabalhar com aplicativo já pergunta de, cara, vale a pena? Eu não posso falar que vale a pena e nem que não vale a pena. Então, depende muito do seu propósito, do seu momento, do que é bom para você, do que vale a pena para você ou não. Então, quem está entrando e trabalhando como motorista de aplicativo, para muita gente não vai valer a pena, pelo que já ganhava, pelo estilo de vida que já tinha, pelo valor de salário que já ganhava, pelas horas que já trabalhavam. Agora, para algumas pessoas vai valer a pena, porque ganhava pouco, porque está desempregado, tem um carro. Então, depende muito da sua situação atual. E com a drive machine, a mesma coisa. Para algumas pessoas podem valer muito a pena, para outras pessoas não. Então, não é porque para você não vale a pena, você vai chegar lá e critica o trabalho de uma pessoa ou coisas desse tipo. Porque para algumas pessoas vão valer muito a pena. como muitas pessoas entraram para trabalhar como motorista de aplicativo e estão bem, porque umas pessoas estão tão bem e outras estão tão mal. Então, a decisão que a pessoa tomou foi errado. Para aquela pessoa não valia a pena e para outra pessoa valia a pena. Eu trabalho nos aplicativos há mais de três anos. Eu vejo muito motorista bem, trocando de carro, mudando para o black, comprando mais carro e alugando. Por que será que umas pessoas dão certo e outras não? Porque um é melhor que o outro? Não. Porque um fez da forma certa, estava no momento apropriado, e para ele deu certo, porque ele planejou, como eu falo sempre no canal também, planejamento financeiro. Inclusive, eu tenho uma planilha gratuita que eu ofereço para os meus parceiros, para o que? Fazer gerenciamento de ganhos e também o gerenciamento de custo. Porque não adianta você ganhar muito, se o seu custo também é muito alto. Então, o seu líquido vai ser menor. Mesmo que você ganhe menos, mas se você tem um bom aproveitamento, você pode ter um líquido melhor, desde que você saiba fazer um bom gerenciamento. E com essa empresa Drive Machine, a mesma coisa. Se você tem uma reserva, um dinheiro que você queira investir, criar um novo projeto, porque tudo tem que ser planejado e tudo tem que ser estudado, não é uma brincadeira, eu vou brincar de ter um novo aplicativo. Não, você tem que planejar, você tem que estudar o mercado, aonde você vai atuar, quais são as possibilidades para você implantar esse aplicativo na sua cidade. De repente, é uma cidade de 5 mil habitantes, não tem nenhum aplicativo. Você é uma pessoa empreendedor, já está acostumado a trabalhar e criar empresas e tal. Aí, de repente, você consegue atuar bem, porque tem um trabalho de gerenciamento por trás disso. É uma empresa que você está montando, você tem que pensar assim. Não que nas grandes cidades também não possa dar certo. A Drive Machine está em várias cidades, inclusive em capitais, em cidades grandes, onde a Uber Rota 99 roda bastante. Então, se para você não é bom, não critique, já venha falar, porque você vai se dar mal. Agora, se você vê que tem uma possibilidade de implantar esse projeto, vai à frente. É a oportunidade de você ter o seu próprio negócio. Faça um trabalho. Nenhum trabalho é fácil. Criar empresa não é fácil. Gerenciar pessoas não é fácil. Então, é uma oportunidade para quem quer empreender, para quem quer se desligar do aplicativo, já está há muitos anos, já tem o domínio do aplicativo, vai ter mais facilidade também. Então, é uma oportunidade ingressando com essa nova tecnologia, que é uma tecnologia bem bacana. Eu me aprofundei, procurei entender um pouco o trabalho deles. É bem bacana. E, inclusive, tem aí o cupom de desconto para quem for adquirir o projeto, implantar com essa parceria, e eles dão desconto. Então, gente, o recado foi dado. Caso você tenha interesse em maiores informações, está tudo aí na descrição do vídeo, o contato deles. É só ligar, entrar em contato, conversar, faz uma reunião com eles, procura entender melhor o aplicativo. E, se você achar interessante, mãos à obra e trabalhar, porque a vida não é fácil. Porque a vida é difícil para quem é mole, para quem encara as coisas e faz as coisas acontecem. Uma coisa que eu digo sempre, os maiores vencedores na vida são as pessoas que mais tropeçaram, as pessoas que mais caíram, mas as pessoas que se levantam a cada tombo, a cada tropeço, e leva isso como um aprendizado. Errar faz parte. Agora, se você não aprende com elas, você vai errar mais e mais vezes. Quanto mais você aprende com seus erros, mais você cresce como pessoa, como profissional, e também tem resultados na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. acompanhe as biografias dos grandes nomes na história, que fizeram diferença na história. São as pessoas que mais perderam, as pessoas que mais caíram, mas são as pessoas que continuam, persistem, persistem. Siga em frente, que você vai alcançar os seus objetivos. Beleza? Então, esse foi mais um vídeo do canal Uber do Japa. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante, e divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp, ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, para você que está na sua casa, assistindo esse vídeo junto com a sua família, eu desejo um ótimo descanso. Aproveita e curte esse momento único, a intensidade desse momento é muito mais importante do que você ficar o dia todo com a sua família. E para você que está na rua, na luta, no trabalho, no seu dia a dia, seja onde for, desejo um excelente dia de trabalho, com muitas viagens abençoadas, muitas bênçãos no seu trabalho, e que você volte para a sua casa com o dever cumprido, com muita saúde, com segurança, e com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelente viagem grande a todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho